E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é um grande dia aqui pra mim, tá ligado? Hoje vai ser um ótimo dia, porque mano, a novidade que eu tenho pra vocês hoje é muito louca! Galera, cês sabem que eu tô atrás de um carro pra mim, né? Eu tô vendo vários carros pra mim que tá tentando comprar E o principal deles é a Porsche! E mano, cês sabem que uma Porsche é um sonho muito difícil de se realizar É um sonho que você tem que batalhar muito pra conseguir alcançar E no vídeo de hoje eu vou tá indo lá na loja, tá ligado? Pra mim tá tirando o meu carro novo de lá e eu vou mostrar tudo pra vocês Provavelmente vou surpreender muita gente, né? Com essa nova aquisição que eu tô fazendo hoje E eu tô ansioso pra mostrar isso pra vocês, porque eu já tô pensando na quantidade enorme de coisas que dá pra gente fazer Com o carro que a gente tá indo tirar da loja Não sei se alguém tem um palpite já de qual carro seria Mas de qualquer forma, eu tô ligado que cês vão curtir demais, tá ligado? Eu sei que cês vão curtir muito isso Afinal, eu fiz vários vídeos aqui no canal indo escolher o carro novo, indo estondar o carro novo E a galera curtiu muito, né? A galera aqui do meu canal é sonhadora assim como eu Muitos já tentaram ir na loja comprar um carro e quando chegou lá descobriram que tava com o nome sujo Igual eu da última vez, por algo assim que eu nem imaginava, sabe? Pra quem não sabe do que eu tô falando, eu fui lá na loja tentar comprar o Porsche Eu ia financiar ele e quando de repente a gente descobriu que meu nome tava no Serasa Por causa de um cartão de crédito do Banco do Brasil em que eu nunca tive E por causa disso, da última vez, mano, eu acabei passando vergonha lá na loja E acabei desanimando um pouco da compra do carro naquele dia Mas não seja por isso, já que o meu nome tá no Serasa Eu consegui fazer uma nova aquisição, um novo Porsche E eu vou tirar ele da loja hoje Vou tirar ele da loja e vou mostrar tudinho pra vocês O Eduardo vai lá junto comigo porque a gente vai com o Corvette, né Eduardo? Quer dirigir o Corvette pra mim na volta? Ah, eu tô ansioso e tô feliz por você, hein? Você tá feliz? Caraca, qual Porsche que é que você não falou pra mim? Mano, eu não posso falar agora, mas ele tem R no meio R? Tem R no meio Não faço a ver Você imaginou que ia ter um R no meio? Então é algum carro novo que você ia pegar pra você Porque não tem nenhuma também R lá Mano, o carro que eu vou tirar da loja hoje lá Provavelmente a galera não vai acertar, tá ligado? Mas é um Porsche, mano, é um Porsche bem potente, viu? Não, um Porsche que não vai brincar em serviço E eu acho que carro nenhum de Londrina vai ganhar dele, mano Carro nenhum mesmo, eu tô falando nenhum carro Nossa, galera, agora a coisa ficou séria Não, eu tô falando que nenhum carro mesmo Se juntar cinco carros forte não vai ganhar do meu Porsche novo Tá, pega, mas é um jato isso aí? Pode juntar até o Corvette aqui, mano Tá, pega Bom, Eduardão, vamos lá comigo? Vamos lá Vamos lá comigo, ó Já vou esquentando aqui Corvetteira, porque, mano Corvetteira vai de nós, tá ligado? Eu vou voltar no pódio do carro Agora você ficou feliz? Lógico Aí ele tá feliz, hein, mano? Você fica feliz com o carro novo e eu vou ficar feliz andando de vermelho Mas você vai curtir o carro novo, tá ligado? Eu vou deixar você pilotar ele também Tá bom Você vai ver, você vai ver Galera, vamos sair daqui agora Vamos lá na loja pra gente tirar o meu carro novo de lá Lembrando, você que é novo e ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreve aqui pra não perder nenhum vídeo que tá saindo Logo, logo eu vou trazer novidades aqui pra vocês no canal Vou explicar tudo Então, mano, o negócio vai ficar louco por aqui E eu tenho certeza que vocês vão gostar demais E, mano, vamos causar aí, né? Vamos sair pra causar Porque hoje é dia de tirar o carro novo da loja Vou tirar o porte da loja Não é qualquer dia Eu tenho certeza que vocês vão ficar espantados com o resultado Tenho certeza Você também, com certeza, vai ficar espantado com o resultado, tá ligado? E, mano, vamos que vamos, tá ligado? O bagulho vai ser pancada Nós vamos esquentando aqui os motores aqui do Corvette Né? Dá aquela esquentadinha aqui, mano Enquanto isso, você já vai deixando o dedo no like E partiu pra loja de carro Tirar o nosso carro novo Que é a nossa Porsche Quem disse que o Mike 021 não ia comprar uma Porsche, hein? Mano, quem diria, hein? Partiu, partiu? Bora, Eduardo Bora, bora Que hoje é Porsche, moleque Como, moleque? Tá de Porsche, mano Vamos tirar a bichinha da loja Você vai ver, mano Nervosa, mano Rapaziada Chegamos aqui, mano E... Vocês sabem que não vai ser a velar, né? Eu falei pra vocês aí que a gente vai tirar o Porsche da loja Chegando aqui agora, mano Vocês já vão estar de cara logo com três opções, né, mano? Do que eu tô falando Falei, a opção aqui foi meio complicada, né, o Carlin? De decidir e tal Mas eu acho que a galera vai curtir, né? Acho que a galera vai curtir Vamos mostrar pra galera as opções, Eduardo Que vai ser aqui Só pra ver se alguém acerta já Antes da apresentação, né, mano? Até eu tô boiando Hã? Até eu tô boiando Deixa eu falar Primeira opção, Eduardo Principal Macan Primeira opção Opção principal aí Vocês acham que é a Porsche Macan, galera? Que a gente vai tirar daqui hoje? Porsche Macan, forte potencial, hein? Foi, foi Foi um dos maiores votados Você viu, né? Porsche Boxster 2017 Mano, modelo novo aí Da Porsche Boxster Olha isso aqui, velho E a terceira opção aqui A Porsche 911 Carreira, mano Qual desses aqui Vocês acham Que é o meu Porsche novo? O Eduardo tá achando Que é a Ferrari ozona Tá ligado? E galera Eu acho que não tem muito Que eu ficar criando expectativa aqui pra vocês Né? Vou pedir aqui pro Pro Carlinho pegar E tirar O Porsche aqui da vaga Pra mostrar pra vocês aqui Qual que é O meu carro novo Vou esperar Bem aqui Vai tirar pra vocês Logo em seguida Vocês vão descobrir aí Qual que é O novo Porsche Do Mike 021 Olha Mano Do céu Mano Do céu Mentira Mano Mano Do céu Mano Do céu Caraca Marquinhos Rapaziada É Mano Esse aqui É o Porsche 911 Carreira T E agora Eu apresento a vocês O meu novo Porsche GT3 RS É Carreira T Carreira T É Rapaziada Esse aqui É o meu Porsche novo Mano Infelizmente Carlinho Eu só vou conseguir Comprar Olha ali Grande mesmo Velho Hora que resolveu a bronca Com o Banco do Brasil Carlinho Tá Tá na agulha Não é porque o carro é de brinquedo Tá ligado Eu não vou desistir Mano Eu bem que eu queria Ter a grana Pra poder comprar o carro à vista Eu não tenho Tá ligado Eu não vou desistir do meu sonho Eu vou continuar Trabalhando Vou continuar vindo aqui Visitar o Carlinho Vendo os carros Quantas vezes possível Pra me conseguir Realizar meu sonho Igual quando Eu não tinha uma moto O cara da loja de moto Praticamente me expulsava Toda semana de lá Mas não foi por causa De não conseguir Comprar a moto Na primeira vez Que eu fui ver Que eu desisti do meu sonho Então eu não vou desistir Do meu Porsche Só porque eu não consegui Passar na ficha Beleza? Mano Olha lá O brabo lá Olha as manobras Olha as manobras do bicho Olha isso Olha isso Pra ver se bater Na Porsche Verdade Aí laçou E tapei Eita periga Pt Já deu pt Bom, deixa aí nos comentários O que vocês acharam aqui Do meu carro novo Meu Porsche GT3 RSR Mano Eu sempre quis comprar Um carrinho desse Tá ligado? E foi eu que Meu dinheiro conseguiu Comprar dessa vez Como eu falei pra vocês Mano Meu sonho É comprar um Porsche Grande Tá ligado? Uma 911 Uma Porsche Macan Mano Eu não vou desistir desse sonho Tenho muitas coisas Da minha vida Que estão acontecendo Que eu vou Compartilhar com vocês E vocês vão acompanhar Tudo isso Mas não vamos desistir Deixa o like Pela busca do nosso Porsche Que o dia vai chegar Por enquanto A gente vai aqui Com a gasolina aqui Com o motor aqui De Kombi Não sei o motor do que Acabou a gasolina Bicho E bebe Bebe nitrometano ainda E bom rapaziada Por hoje é só Mas amanhã eu tô de volta Muito obrigado Todo mundo que tá aqui Acompanhando E até a proximinha Nós Valeu Ui Tchau 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 Tchau